Terça-feira e sair da Berlinda. A chefe foi indicada pelo fazendeiro da semana, Marcelo Ié, e é, enquanto a SBBB recebeu quatro votos da casa. Originalmente, Flávia havia escolhido Marcos para Berlinda, mas um golpe do destino mudou totalmente o jogo. Ana Paula, minerato, que estava com envelope prata, teve de tirar o último indicado à roça E, colocar uma pessoa da sede na Berlinda. Dessa forma, o médico acabou substituído por Uri. Ao saber do benefício, o cirurgião plástico não se conteve e começou a cantar e dançar. É, bom para o moral, disse. Por um instante Roberto Justus teve de se posicionar e mandar o peão de volta para o seu lugar com o intuito de prosseguir com o programa como já havia antecipado. Marcelo Iéia não votaria em Uri nesta roça. Gostaria de agradecer todos os peões por terem entrado nessa brincadeira de ser rei. Para proteger o grupo a primeira, opção seria Uri, mas sou amigo dele e a Rita já voltou de duas roças. Marcos também, voltou de duas roças e a gente se dá bem. O meu coração e minha cabeça acho correto. Votar na Aritana, justificou indicar a chefe para Berlinda. Contrariando as expectativas, Marcos votou em Ana Paula, minerato e gerou um clemão ao vivo. Acho meio chato. Ela fala sozinha com as câmeras, tira o microfone para falar. É uma pessoa que não dá para ter diálogo, justificou. Minerato aproveitou para alfinetá-lo. Sabe o que te falta? O que fez Emily ganhar? Que é coração. Justus não comentou a declaração e nem interferiu na discussão. Ironicamente, coube a Ana Paula tirar o seu novo desafeto da roça da semana por conta do poder do envelope prateado que ela garantiu na última prova da chave. Ao notar a hesitação de minerato na escolha do indicado, Marcos aproveitou para, alfinetar, usa o coração que tu diz que tem, terça-feira e sair da beira.